Muito bem, TVC na Rua. E o TVC na Rua desta terça-feira serve de alerta para a população de Três Lagoas. Veja, senhoras e senhores, o tamanho deste animal peçonhento. Pode encher a tela, diretor? Consegue? Aí, muito obrigado. Congela agora. Congela, isso, deixa ele congeladinho aí. É, senhoras e senhores, este gigantesco escorpião foi encontrado na manhã desta terça-feira. E este animal peçonhento não estava no quintal, e sim dentro de uma residência próximo dos brinquedos das crianças. Já pensou, seu Natan? O senhor chega lá na sua casa, vai direto para o seu PC jogar videogame e lá está. Ah, esse animal? Pois é. E isso pode acontecer. Por quê? Pode voltar para cá, diretor. Deixa ele aqui na tela. Porque nos meses de agosto e setembro, são os meses em que mais aparecem escorpiões. Pois é justamente nesses meses que ele tem o período de reprodução. E este animal peçonhento se refugia nos mais diferentes lugares, como amontoados de madeira, pedras, fendas de parede ou atrás de imóveis. E no caso deste escorpião, foi encontrado no quarto próximo dos brinquedos das crianças. O escorpião amarelo, conhecido também como Titius serrulatus, é o que mais tem presença nas residências e é o que também mais causa acidente. A picada desse invertebrado pode acarretar sérios riscos à saúde e até matar. O seu veneno é neurotóxico e age no sistema nervoso periférico. Por isso, a atenção deve ser redobrada. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas, em 2024, já foram registrados 270 casos de acidente. E esse tipo de animal se alimenta principalmente de baratas. E o mesmo se alimentar, eles podem sobreviver para um longo período. Então, fica o alerta para... Sim, senhoras e senhores, escorpiões. Que assusta e muito. Dá uma olhada nesse tamanho. Eu, hein? Que coisa!